Aí pessoal, live 3 Tô com um amigo aqui, Pedroca Ele é da PJS E vai mostrar uma beleza pra vocês Um dos carros que ele acabou de terminar É isso? Vamos agora Semana passada tá fresquinha Primeira aparição dela pronta Conta um pouquinho o que você trouxe aí Entra com algumas imagens aí Ah, um detalhe, um detalhe Peraí, cobre ela Meu pai casou nesse carro, tá? Meu pai casou nesse carro Esse carro, Pedroca vai entrar com a história Vai falar um pouquinho do modelo E aí a gente vai, eu vou acrescentando Alguma coisa a mais aí Isso daqui só vem em Araxá Vambora Que carro que é esse, Pedroca? Essa é uma Exota Fraschini 1926 É uma 8A Esse carro tá no Brasil Desde zero Veio pro Brasil com o comendador Henrique Lage, que ele presentou A esposa, né? A Gabriela Bezzazzone Que é uma cantora linda E esse carro, ele ficou na família Ele teve uma briga de herança Depois esse carro foi vendido E no final da década de 50 O Isotolino, né? O doutor Otávio encontrou esse carro E mais um no ferro velho E desde lá vem com todos aqueles adereços Aqueles enfeites que ele gostava, né? E todo mundo achando que era um carro Uma carroceria castanha Foi se perdendo durante o tempo A história do carro E aí o carro chegou pra gente Através do proprietário Pra fazer uma restauração normal Era uma restauração de uma Isota castanha E fomos fazendo pesquisas Uns traços típicos Que não eram castanha E pesquisa lá fora Pesquisa aqui no Brasil E nós descobrimos que é uma Chesa de sala E aí o dono optou Vamos voltar o carro pra original Então... Mas é um trabalho É um trabalho feito minuciosamente Minuciosamente Deixando muita coisa modificada Muita coisa errada Porque, na verdade Desculpa te cortar O doutor Otávio Isotolino Era um veterinário lá do Ipiranga Foi o único cara Na época, né? Que chegou a ter duas Isotas na garagem Um dos proprietários desse carro Também chegou a ter duas O último sim E o doutor Otávio Ele era um cara Que ele usava os carros Como o outro doutor Otávio também De uma outra Isota Que em breve Eu acredito que vai vir pra cá Mas aí daqui a alguns anos A gente volta a falar nisso Mas o doutor Otávio Ele colocava alguns adereços Então colocou várias coisas Que não eram originales O carro era muito bonito Muito bonito E aí com uma pesquisa minuciosa A turma da FJS Os comandos do Pedroca E o Pedrinho Apesar que o Pedrinho é mais velho Que é o pai dele Então o Pedrinho Pedroca Fez esse trabalho Então aí vai ficar algumas imagens Conta mais alguma coisa Quem que era a Gabriela Bersonzoni? Cantora lírica italiana E ela foi Pelo que diz a história A segunda mulher dele E aí quando ele faleceu Teve uma briga de herança na família E ela ficou aqui no Brasil Até conseguiu O que ela precisava Não sei precisar muito exatamente E ela Assim que ela conseguiu Ela vendeu O que ela pegou da herança Ela vendeu tudo e foi embora Voltou pra Itália Voltou pra Itália E aí foi onde o carro se perdeu E foi para Ipiranga E foi para Ipiranga Ele usava o carro Na Estrada das Lágrimas O doutor Otávio era um veterinário Lá da minha região Lá do Ipiranga Estrada das Lágrimas Não tem nada de lágrimas Só alegria Só alegria E aí Conta mais um pouco Pedro Alcão O que mais você tem pra falar Ela tem o motor o que? Oito cilindros em linha Oito cilindros em linha E aí tem vários detalhes Né João Nós fizemos Voltamos aos detalhes O estepe está no paralama de volta As porcas de rodas Nós reproduzimos todas Porque ela tinha os estepes Ela tinha os estepes na traseira Tinha os estepes na traseira E nós fomos buscando o máximo Da originalidade Não, não Esses faróis importamos da Finlândia Olha o que é um trabalho de restauração O farol da Finlândia Que é um detalhe da maçaneta Uma maçaneta Que é marfim de mamute Marfim de mamute Olha que motor Galera Dá uma olhada nesse motor Olha que perfeição Esse aqui é um caça-mulata Caça-mulata Uma bela mulata Uma bela mulata Pra que que usava esse farol? Me fala Era um farol auxiliar É um auxiliar E alguns se movimentam Que é o que a turma mais chama de caça-mulata Esse é um farol fixo Ele não se movimenta Ele é só um farol reserva Um auxiliar no caso É um farol de linha Hoje conhecido como farol de milha Dá uma olhada no detalhe Olha o detalhe do para-brisa Ele tem três posições É isso? Esse aqui é um quebra-sol É uma viseira Esse é uma viseira Tá vendo? É um vidro mais fumê Mais escuro Ele tem até o detalhezinho Para correr a água aqui Olha o detalhe E esse daqui você abre Para ter uma ventilação Olha que beleza Capota As rodas delas eram 20 Pneu também importado Que é uma medida difícil de achar 700 por 20 Aqui é difícil Não há A cor vocês pegaram em catálogo O que acontece é o seguinte A única foto que nós conseguimos desse carro Foi uma foto preta e branca Mas o proprietário falou Ele gosta de verde Eu não quero mudar a cor do carro Eu quero verde Mas não os tons de verde que estava lá Eu quero um verde que fique preto Vamos dizer assim Tanto que ontem à noite Ela parecia preta Então o pessoal não acha que é preto Então essa é a ideia E essa cor nós desenvolvemos Nós desenvolvemos sete combinações De verde Sete tons de verde Eu cheguei a presenciar Você viu isso E aí apresentamos para o proprietário E ele falou É essa cor que eu quero E ficou isso daí Porque o irmão dele chegou aqui ontem Olhou o carro e falou Pô, o carro é preto Não era verde Ele falou Não, o carro é verde E aí nós mostramos E ele falou Pô, Pedro É isso que a gente queria Então a gente brinca Que é um verde e preto Uma curiosidade muito legal Nesse carro, João São os refletores dos faróis Que não são de metais Niquelado, cromado ou nada É espelho É vidro e é espelho Se você reparar bem Você vai ver que é um espelho Ele é espelhado É espelho mesmo Ele é de vidro Caramba Nossa Então é melhor eu fazer isso Dá uma olhada no emblema dela Mostra o emblema dela Esse estava errado também Fora de medida Nós refusamos Talvez ele deve ter feito Uma reprodução O Zotolino Esse mascote já tinha? Não, esse é um bazin Também foi Assinado Desculpido a mão Então tem De todos os bazin Todos tem um detalhe diferente Um do outro Que é feito a mão Um a um Não existiam dois iguais Não existiam dois iguais Você vê esse adorno em volta da lâmpada Esse copo que tem Tá vendo que ele é amarelo? Sim Ali embaixo do farol tem um botão Que você puxa e ele recua Para ficar farol branco E na neblina você empurra Ele vem e o farol acende amarelo Fica amarelado Ele reflete no espelho Amarelado Mostra que bacana Aqui Onde estão os parafusos de roda desse carro? Cubo rápido Olha só Dá uma olhada nisso Tivemos que reproduzir As seis porcas rápidas Dá até dó de bater nessa porquinha Dá dó Agora fala Que martelo que usa? De bronze De bronze Para não estragar Ou madeira Mas o certo é o bronze Põe algum paninho Alguma coisa É porque o bronze Recebe impacto Ele que machuca ele E não marca nada Tá vendo pessoal? Fala do detalhe ali na porta Essa é uma entrada de ar Para o pé do motorista E tem uma regulagem lá Direto Dá uma olhada Isso daqui A maçaneta Com marfim de mamute Olha o italiano A riqueza dos detalhes Agora olha aquele painel Olha que beleza Você vê Aqui São coisas que você só vem a achar Conhecendo a turma O Pedro Que a gente já tem amizade De muitos anos Então ele acaba Deixando A gente invadir aqui O espaço Do carro E mostrar para vocês Dá uma olhada aqui O espaço do motorista E o do passageiro Olha essa portinha Que beleza Pequenininha Detalhe do acabamento Da capota Olha Isso daqui É conhecido como Fala o nome dessa peça O Landau Aí Depois Por isso que vem o nome Da Ford Ford Landau Qual que é a função do Landau? O Landau é para você Recolher a capota É uma estrutura da capota É um reforço Vamos dizer assim Isso Para não pesar tanto Olha essa tampa do bagageiro Nas risotas na época Mostra lá Mostra lá Ponteiro de escape Então eu falei Que eu ia mostrar Uma beleza para vocês Isso daqui Quantos carros Desse tem no Brasil? Acho que 4 carros E ainda tem uma lenda Eu acho que não é lenda Porque meu pai contava Que chegou a ver isso Mas eu vou falar Existe essa 26 Que é a 4 portas conversível Existe uma 4 portas conversível Tá um cara É isso? Tá um cara Também Hoje ela é cinza Cinza Foi amarelo E hoje tá cinza Existe uma outra também Carroceria sala Fechada Teto baixo Fechada E tinha um chassis Que nunca foi encarroçado Que também veio Pelo Henrique Laje Para a Gabriela Besanzoni Uma delas Duas Estão em processo de restauração Em breve uma deve estar aqui Em breve uma deve vir Eu tive o prazer também De passar nas nossas mãos Das 4 isotas Que tem no Brasil 3 delas Passaram nas nossas mãos Alguma passagem Eu não vou dizer vendo Não é à toa Essa daqui A sala Teto baixo E o chassis 10 horas Isso E dizem Eu não sei se é verdade Que existe na aclimação Um muro Que foi colocado no chassis Você já escutou essa história? Já escutou Já colocaram em livro E tal Não sei Cabe aí alguns amigos aí Gazineu Galindão Falar A gente vai Vamos descobrindo E aí chega essa nova geração Que aqui já é a segunda geração E aqui ó Vou mostrar pra vocês O nosso cameraman O João Vitor Já é a terceira geração Então ó Pessoal Qual que é o intuito aqui? Mostrar pra vocês Tanto o pessoal mais velho Eu tô falando demais Tá? Eu não sei de falar Mas o pessoal mais novo Que nós Os jovens A galera mais jovem A gente tem que incentivar A gente tem que vir pro evento A gente tem que acompanhar os pais Os avós Você que tem um neto Que não gosta Ou que você não Leva na garagem Ele não consegue Leva ele Incentiva ele E o filho do Pedroca Tá aí também O filho do Pedroca Que também já é a terceira geração Então uma coisa também Que eu acho bem legal A gente falar João Que além de incentivar O antigo mobilismo Os mais jovens A gostar do carro É a gente valorizar muito O pré-guerra Sim Porque os jovens Aliás Nós fizemos isso Na viagem O Pedroca também Tava na caravana Então foi assim Junto E a gente tem que fazer isso Porque hoje É lógico Que é muito mais fácil Você pegar um carro Da década de 80 A década de 90 Que ele já é um carro antigo Já é um carro antigo E o pessoal Tá esquecendo Essa linha de carro Mais antigo O pré-guerra Eu acho bem legal A gente ressaltar isso O pré-guerra Ele vai no mesmo lugar Que o pós-guerra vai Entendeu Então assim Nós viemos aqui O Pedroca veio com o Baplimô 1934 Deve estar nos vídeos Aí as imagens Vocês vão ver Tem muito material Para compartilhar com vocês Vou mostrar Tá lá na exposição Mas a gente teve a ideia De juntar os pré-guerras E virem rodando Vieram os pré-guerras E vieram alguns pós-guerras E todos eles respeitaram Os pré-guerras Os pré-guerras Então assim Pessoal O intuito De vir para a Chá É ver os carros Ver os amigos Mas também mostrar Que esses carros mais antigos Eles rodam Eles foram feitos para rodar Você imagina Na época Eles não tinham estrada Hoje a gente tem tudo Entendeu Hoje que é para rodar Hoje que é para rodar Então fica feito o convite Segue lá o Instagram Dá o teu Instagram aí Para a galera seguir PJS Restaurações Especiais Vamos lá galera Aí ó Abraço Live 3 Em breve Live 4 Valeu João Valeu Obrigado Obrigado